E tamo de volta com mais Final Fantasy 6 Pixel Remaster Esse que é o jogo onde o planeta racha no meio e corações são partidos Galera, é o seguinte, eu... Como é que eu tinha feito no vídeo passado, né? Eu tinha dominado o castelo Fígaro, agora ele é nosso e a gente tem que... Atravessar pra outra areia, né? Vamos pra cá Eu dei uma pequena farmada, eu comprei uma ferramenta nova pro Edgar Que é o desfibrilador Eu não sei como é que faz pra ver Aqui, ó, arma sônica, arma biológica Ela ficava no NPC ali Eu comprei ela em off Cadê, 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 cadê? Ela é um ressurrect, cara O Edgar agora ele tem, ó Atribui uma... Ah não, ele dá uma vulnerabilidade... É um debilitador, eu confundi Ele dá uma vulnerabilidade elemental ao inimigo Vambora Eu vou testar isso em chefões Parece ser muito útil contra chefões Vamos lá, ir para Kooligan Ó o velho fazendo força Rapaz, tá ventando pra cacete aqui no Rio de Janeiro, galera Provável que eu fique sem luz e esse vídeo não saia no dia... No dia, né? Mas se sair é porque deu tudo certo Eu não sei porque eu falo que é provável que o vídeo vai sair ou não Se ele vai sair mesmo assim... Chegamos a Kooligan Vambora Agora nós temos que encontrar o Loki Que era a prioridade, né? Vamos ir direto pra cima aqui Ó o Matagal Ah, Chocobos Eu não preciso de Chocobos, não Aqui em cima tem uma vila Pô, não parece um monstro esse lugar onde a gente tá ali em cima no mapa? Ali onde está o ponto, não parece um bicho com a boca aberta e um olho cinza? Parece Vamos lá Coliseu? Quanto mais valioso for o item apostado, melhor será seu prêmio se você vencer Bem-vindos ao Coliseu da Crista do Dragão Campeões do mundo todo vêm lutar aqui em busca de prêmios e glória É o Ultrus? Quem diria? Eu, o grande Ultrus, trabalhando de recepcionista nesse buraco Ah, sim Nem tentem apostar alguma bugiganga barata Se não quiserem ser castigados pelo Chupon Caramba, mano Não, peraí Eu sou um soldado imperial Provavelmente o último que resta vivo Eu encontrei um segredo para... Eu contei um segredo para aquele seu amigo de bandana Fale com o Imperador duas vezes É uma dica pra achar o local onde o Imperador Gestal esconde o tesouro lendário Só não sei o que significa Uai O Loki tá vivo Todas as batalhas do Coliseu são duelos automáticos Sério? Duelos automáticos? Soube que o Impostor tem tentado se passar por mim Não se deixe enganar Tem um cara... Quem é esse cara? Esse cara a gente viu lá na... No buraco do Castelo Fígaro, né? Finalmente o mundo todo tá em guerra Eu realizei meu sonho de construir um Coliseu Tô muito feliz e tudo graças ao Kefka Esse é aquele velho, né? Do começo que queria fazer um Coliseu Os maiores guerreiros do mundo vem competir aqui Vou botar pra quebrar Os cara querendo competir Dá pra gente competir? Vamos lá Dá pra duelar? Deseja lutar no Coliseu? Poderia me explicar? Os participantes devem apostar itens de combate Primeiro escolha o item do seu inventário que você deseja apostar Após a escolha do item, seu adversário aparecerá Escolha um combatente do seu grupo para enfrentá-lo Um duelo automático será realizado Você não poderá escolher seus comandos durante o combate O item apostado é o que você paga pra participar Se você receberá a recompensa Um item ainda melhor Tá bom A taga de aparar Será que se eu apostar a taga o Loki aparece? Lâmina rúnica Traje de ninja Deixa eu ver aqui Sakura A taga do assassino é muito valiosa Vamos apostar essa Sakura Quem vai lutar com o Chupon? O Sabin Vamos lá Ah, Sakura dá um elixir Como assim, cara? Velho Ah, tá aqui ainda, Sakura Uai Ah, porque eu apostei em uma bugiganga barata, é? Aí o bicho me jogou pra longe Que merda Ah, então tem que ter um valor O item não pode ser tipo... Não pode ter um valor merda, né? Uma lâmina rúnica Será? Ou ele vai me assoprar? Ah, de novo Cara Eu não sei o que apostar Deve ter alguma arma boa pra apostar aqui Será que essa... Essas katanas lend... Essa katana lendária talvez seja uma arma boa pra apostar Vamos lá Ah Vai virar uma Murazame Vamos lá Tem que ser coisa lendária Provavelmente Ah, meu boneco tá apaixonado Ah, o bicho só casta sorriso Ah lá, mano Só a mesma habilidade Como é que derrota essa porra? Eu curei ele Porra, Sabin Tá de sacanagem Ah, fogo Curou ele, Sabin Usa outra coisa O Sabin curou o bicho, cara Com duas habilidades Ele Usou a A luva de fogo Que é a do Kai E ele tacou fogo no bicho Eu vou perder esse duelo Meu Deus do céu Não acredito Deixa eu ver Eu perdi a espada de vez Eu perdi ela de vez Não, eu vou fazer uma parada aqui, galera Já volto, tá Eu vou fazer um negócio aqui Isso não é nem um pouco errado, tá Tchau Ae, tamo aqui de novo Não fiz nada de diferente, tá Vamos ver o que dá pra apostar aqui Masamune Vai vir um gigantão Eu não sei se a gente consegue vencer esse gigantão Vamos apostar a Masamune pra vencer o gigantão A Murazami Vamos lá Vamos tentar com o Edgar Talvez ele consiga matar esse gigantão aí Ou a gente só tome na cara Porra, zero, velho É um duelo merda Ele não usa as skills Ih, o gigante matou eu Já era Ih, o gigante matou Já era eu Mano Ele não usou a broca Ele não usou nada Bom Eu não sou idiota de ficar duelando aqui, né Vambora Não vou ficar gastando os itens aqui sem saber O que que o bicho faz ou não Mata tudo Ó, os inimigos aqui estão um pouquinho mais poderosos do que os inimigos lá de baixo Eles até dão mais dano Depois que eu tiver nível alto eu enfrento esses inimigos aqui É esses inimigos do Coliseu, né Troca a espada sangrenta Coloca a lâmina do Do trovão Vamos ver as cidadezinhas que tem aqui embaixo, né Maldito Coliseu, cara Pera aí Cadê a curinha Tomara que não tenha nada aqui nessa cidade que engane a gente Olha a Kulinger Nasce tá cheia de monstros Não tem pra onde ir agora Perdi minha casa É, é doido Que saudades daquela época Ó Lembranças Caramba, mano A cidade era tão bonita, né Tem um rapaz fortão lutando no Coliseu Hoje não Seria uma dessas katanas aqui Shuriken não é, obviamente Manopla não é Rapaz Será que se eu arrumar essa arma aí E apostar na arena Eu encontro esse tal personagem Ó Ó, ó O Cetcer aqui Cetcer Então você sobreviveu Venha conosco Vamos enfrentar o Kefka Hã Creio que não tem mais motivação pra esse tipo de coisa Como assim? Minha vida era um jogo Sempre vivi num mundo onde meu espírito podia voar livremente Mas agora me sinto preso no chão Esmagado pelo peso desse mundo destroçado É demais pra eu suportar Além disso, eu perdi minhas asas Você lutou de corpo e alma Quando o mundo era outro Não era nada fácil E mesmo assim você Parecia suportar muito bem Isso foi antes Agora Todos os meus sonhos morreram Então Por que você não vai atrás de um novo sonho? Como por exemplo Tomar nosso mundo de volta Hã Sabe, talvez você tenha razão Você iria comigo? Atrás do meu novo sonho? Obrigado Acho que é hora de visitar o túmulo da Daryl Quem é Daryl? É a nave dele? Elas estavam se esperando com um novo par de asas Ah Então ele dava As naves dele tem nome de mulher Eu imaginei que fosse a nave dele, né? Então ele não perdeu as asas dele Ele só não tava motivado, né? Vamos lá Qual é a espera que eu coloco no Setser? Ele já dominou Deixa eu ver as magias Flutuar, Confusão, Capa Vou colocar o Kacith Tá quase dominando O que que tem aqui? Nada Fala comigo, velho Ainda há pessoas com sonhos e ambições Mesmo depois de tudo que aconteceu Como o meu irmão que vive no norte Ele teve a ideia de perfeita para o mundo atual Um coliseu, né? Um cavaleiro encantador esteve na cidade recentemente Ele chamava todo mundo de tu e vós Acho que ele estava indo pra Maranda Ah, quem será que é, hein? O cavaleiro que chamava de tu e vós É o Sian, mano Então o Sian tá em Maranda Beleza Vendem armas aqui Escudo de diamante Olha Caro pra cacete, né? Não vou comprar Vou comprar armaduras Não vou comprar nada Deixa eu ver se tem arma boa aqui Tardos Uai Tardos letais Ok Lança de ouro Eu vou comprar outra Primor Pra eu poder usar com a Com a outra aqui Vou usar a lança com ele Tardos letais Escudo de ouro Armadura de ouro Elma de diamante Armadura de ouro Traje de Gaia Qual relíquias eu uso com o Setsen, hein? Ele tem que ter alguma coisa que aumente a velocidade dele, né? Alguma coisa que deixe ele rápido Eu vou colocar coisa que deixa a gente mais resistente à emboscada, né? Calçado de corrida Calçado de corrida Colar de contas Ó Ele tem uma parada que é muito útil aqui Grampo Aumenta a frequência Isso aqui é bom E no caso do Edgar Anel de anjo Luva de gel Eu vou deixar do jeito que tá Eu vou deixar do jeito que tá, vai Vambora Ah, peraí Escudo de diamante, né? Será que ele usa? Ele usa Vamos subir aqui agora Nada Essa não era a cidade que tinha os apaixonados? Não pise aí, vai arrumar as sementes que eu plantei Era essa a cidade ou era de baixo? Plantamos sementes de flores, mas elas não estão crescendo As plantas pararam de crescer e florescer É como se tivesse perdido a vontade de viver Nada aqui? Oh Essa casa tinha o quê? Ah, aquela mulher tá dormindo ainda O Loki? Ele deve tá rodando o mundo em busca daquele tesouro lentário Ou seja, você descobriu onde está o tal tesouro Provavelmente vai achar o Loki também É, se eu descobrir o tesouro, eu descubro ele Cara, essa é a mulher que ele tá tentando reviver, né? Já ouviu falar no ovo da evolução? Ele foi enterrado há muito tempo atrás em um túmulo a oeste daqui Rapaz Será que se a gente for lá na... Na nave do... Do cara, a gente encontra o Loki? Caramba, mano Vão ser dois coelhos com uma cajadada só Não, peraí, 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 peraí O dardo letal, ele mata o bi... Tem chance de matar os bichos? Que roubado, mano Esse é o túmulo da sua amiga? Sim, ela era uma mulher e tanto Sempre encarava qualquer perigo sem jamais pestanejar Era... Ele tá falando da nave Fiquem atentos Podemos topar com todo tipo de criatura espreita A Celes o sacou? Ou será que foi muito óbvio, tá ligado? Se tem o Setzer Tem a nave, né? É meio óbvio A gente recupera a nave Achando o Setzer Que isso? Que bicho é esse? Morreu Ah, não morre, não Parece que esse inimigo é morto-vivo, né? Inimigo morto-vivo não é morto pelo dardo Vamos vir aqui Não há nada escrito na lápide Vou esculpir algo Vamos lá Nada de irrelevante vem à cabeça Oh, porra Se não vem nada de irrelevante Por que que... Perguntou se eu queria esculpir Nossa, Malboro Tava demorando a aparecer Malboro, né? Nesse jogo aqui Oh, louco Uma porta Ok Fiz alguma coisa Encheu d'água Rapaz Esse grupo tá, ó Esse grupo tá forte Aonde que é pra ir? Se encheu d'água ali Elmo de gen... O quê? Caramba GG Será que eu vou conseguir catar todos os sete genges aqui? No Final Fantasy V eu não catei os sete genges Porque eu tinha que roubar do Gilgamesh E eu não sabia Acho que foi o único Final Fantasy que eu não catei os sete genges O 4, o 3 eu peguei No 2 eu peguei No Final Fantasy V Eu acho que foi o único jogo que eu não consegui o genges Armadura de cristal Já tenho uma, porra Ah, não Essa armadura de cristal é mais forte Vamos descer aqui Mas eu acho que não é por aqui, não Ih, é por aqui Vestido da realeza Pera aí Feito pra uma princesa Ué Não dá pra equipar em ninguém? Talvez seja pra equipar na terra A princesa dos Eidolons A princesa dos Espers Aqui é meio óbvio que tinha uma passagem Dá pra ver no mapa Ovo da... Estranho ovo com propriedade mágica Dobra XP Obtido em combate Você tá doido Vou colocar no Setzer Tá, eu não vou entrar aqui agora não Provavelmente aqui é o objetivo Mas eu vou voltar lá e vou explorar Deve ter água aqui embaixo Uma tartaruga Ok Ah Ah, tá Eu tenho que descer a água do lugar pra passar É isso? Aquele lugar lá embaixo não deve abrir por causa da água, né Era esse meu medo com o Malboro, cara Ele baforou um, olha o que que acontece Veneno e capa Ué, não abriu? Provavelmente eu tenho que ir lá pra baixo Deixa eu puxar a água aqui A do E Esculpiram letras Lir Cole Pilve Ah, o pessoal que trabalhou no jogo? Acho que é o pessoal que trabalhou no jogo, né Ele sempre coloca uma menção honrosa Ao pessoal que teve aquele... Que trabalhou no desenvolvimento, né Aos japoneses que dormiram na rua Na volta pra casa Tem sempre sua menção honrosa Filho da puta Me transformou em zumbi, cara Abaporou logo a Celes What the fuck? O Edgar atacou ela e tirou ela do sono Que estranho, né Normalmente o personagem fica dormindo... Indefinidamente Cadê? Cadê? Água benta Vamos lá Vamos descer e fazer o que tem que fazer aqui embaixo Aê, abriu Eu pensei que ao entrar naquela porta Quando eu cheguei aqui embaixo Eu fosse ter que enfrentar Alguma espécie de inimigo Algum chefão, sei lá Aí eu meio que não entrei Nossa, o Edgar errou a lança E o Setzer não conseguiu matar o bicho Sabe o que eu acho que tá acontecendo com o Setzer? Ele tá atacando o dardo que dá hit kill Aí tá dando hit kill Mas tá dando dano ao mesmo tempo Mas como o efeito do hit kill sai antes Ele não tá conseguindo matar os inimigos Com a porrada que ele dá Eu acho que tá bugando Eu deveria ter comprado outra arma Acho que eu vou ficar usando magia com ele Vamos lá, tartaruguinha Tartaruga Tartaruga Eu nunca tive uma tartaruga Eu sempre achei um animal tão sem graça Peço desculpa aos amantes de tartaruga aí Mas tartaruga pra mim sempre foi um animal sem graça Será que esse bicho toma morte? Vulnerável à água Vamos usar a nevasca no bicho Ah lá, a morte funciona Matou Eu tava escolhendo a magia O Setzer deu hit kill nele com morte Ah lá, doido Garra de dragão Corolho Pera aí, pera aí Não, pera aí Ah, que jogo troll Que jogo troll, cara Que jogo troll, mano Duas garras de dragão Agora o Edgar O Sabin Quer dizer, o Sabin agora é Deus, né Dois socão no bicho, mata Dois socão já acaba a luta Duas sanfonadas já acaba o forró Uma atropelada já acaba o racha Devora humanos Devora humanos Adaga especial contra humanoides Interessante Ai, qualquer um aqui pode usar Mas não tem nenhum humanoide aqui Uai, por que que eu não posso usar a espada rúnica com a Celis Essa espada não deixa eu usar a espada rúnica A lâmina da última não deixa Eu vou usar primor Pronto O que que é esse buquê de rosas aqui Aqui já as Daryl Eita porra Que bicho é esse, mano? Caralho, matou o Sabin, cara A cura não saiu a tempo Os chocobos não deram dano no cara De novo Ah, pegou em um só o Sagrado Tomara que eu consiga curar todo mundo, cara Vou continuar curando geral Vou atacar só com dois Vamos ao debilitador aqui Deixar o cara enfraquecido Vamos usar a espada rúnica pra proteger o grupo do ataque Caralho A nevasca do bicho, cara Vamos curar o grupo com o Sabin Uai Filha da mãe, cara A espada rúnica bloqueia o próximo ataque, é? A próxima magia, não importa qual seja, né? Vai tomar meteoro na boca aí, otário Alá, 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 alá Toma Não sai o que eu quero, mano A aposta Essa habilidade de aposta do... Do set será uma merda, tá? Sinto muito aí se vocês gostam da habilidade dele Vai lá, Sabin Lotus primária Morte não funciona no morto-vivo, então vai trovão Será que o fogo mais funciona? Nossa Sagrado em todo mundo Ah, morreu Filha da puta Edgar aprendeu morte Esse era o chefão daqui Não era tão poderoso, eu diria Foi difícil Estar de volta aqui me traz tantas lembranças Ah não, era ela Era uma mulher de verdade Esse próximo voo de teste pode ser perigoso Cara, era uma mulher de verdade O que você quer provar Forçando sua aeronave assim Que tolice Mano, era uma mulher de verdade Cuidado com os degraus Cuidado com os degraus Tá falando sério? A Falcon só será minha quando eu vencer você de lavada em uma corrida Até lá eu não vou largar do seu pé Ah, boa sorte então E aí E aí A Falcon só será minha quando eu vencer você de lavada em uma corrida Ah, não Não existe Não existe nada melhor do que voar Quase que eu li errado Por que essa lerdeza toda Não vai tentar me ultrapassar? Ou está hipnotizado pelo balanço da minha cauda? Ah lá, a mulher foi embora Largou ele Incrível Agora chega de brincadeira Quero quebrar recordes Vou voar acima das nuvens E me aproximar das estrelas Como nunca ninguém fez antes Volte quando o sol se pôr Estarei na nossa colina Caralho, a mulher foi pro espaço e morreu Caralho Ele ficou na colina pra sempre, mano Ele ficou lá esperando a mulher dele descer Eu só encontrei os destroços da Falcon um ano depois Em um vale distante Eu restaurei a aeronave e a deixei guardada aqui embaixo Então essa é a famosa Falcon? Jamais serei o piloto mais veloz do mundo Se não posso sequer voar Se não posso sequer voar Conto com sua ajuda Falcon Maluco, olha essa cena Com essa aeronave talvez tenhamos alguma chance Agora sim, podemos chegar até o alto da torre do Kefka Se pousarmos lá em cima Poderíamos entrar e atacar E podemos procurar o resto dos nossos amigos Sim, isso é o que mais importa Finalmente sinto que temos alguma esperança Esse pássaro, será que... Será o passarinho que o Loki cuidou? Sexy, liga aquele... Siga aquele pombo Por quê? Não sei bem Mas algo me diz que ele vai nos levar até nossos amigos O pombo, mano Chegamos Quem será? Maranda O Cian está em Maranda Cian Aonde está você, Cian? Não vou dormir não, porra Eu vi... Eu vi a entrada dos meus amigos Cadê? Para de correr, filha da puta Para de correr Caralho Fala comigo Fala comigo Não sou mais ladrão Meu antigo comparsa sempre balbuciava enquanto dormia À direita do baú de tesouro Caralho, cara Doidão ali Um espadachim passou por aqui há pouco tempo Ele tinha habilidades impressionantes Mas notei que o coração dele estava repleto de amargura Todo aquele tormento que ele sente Deve impedir que ele se aprimore como guerreiro Eu era ladrão até descobrir um segredo tão terrível Que tive que passar a viver escondido Cê tá doido? A angústia das pessoas está sempre ligada a algo do passado A perda de amigos, familiares do lugar onde viviam É isso que mais atormenta a todos nós Ok Um homem que falava engraçado passou pela cidade esses tempos Ele chamava a gente de algo tipo TUTIVO FUTOS Era o Cian, mano Com certeza era o nosso samurai O nosso samurai viúvo Escudo de cristal, elmo de cristal Véu do juramento O que que isso aqui faz? Esse item aqui não é bom Traje negro Oriundo de terra distantes Túnica arcana Da agilidade Olha Eu vou comprar, mas eu não acho que eu vou usar, tá? Por que ele tá com traje de gaia, mano? Não faz sentido Vamos lá Os ladrões e viajantes que passam por aqui Têm me ensinado muito sobre o paradeiro das coisas do mundo arruinado Tá procurando algum lugar em especial? O Veldit O Veldit é onde a gente vai achar o moleque, né? Tá, o Veldit tá aí Mas aonde fica esse lugar aí? Peraí Ah, tá É lá em cima Beleza O que mais você pode me mostrar aí, Dosa? Narshi? Ah, Narshi é lá em cima O Veldit tá isolado Em um canto ali do mapa Narshi é aí em cima O que mais? Doma Nossa, a Doma ficou Ficou numa ilha Beleza Eu vou visitar todos esses lugares Quando eu sair daqui Sabe aquele sujeito em Zuzu Que diz Esse lugar é perigoso? Ele é o único cara que diz a verdade naquela cidade Se você precisar de ajuda por lá Conte com ele Zuzu existe ainda, cara? Bandido não morre, né? Quebra-espada Alfange Pergaminho do fogo Pergaminho de sombra Essa espada parece ser bem mais forte, né? Alfange Espada de pirata Eu vou comprar essa adaga E uma alfange Eu tô sem grana Eu vou ter que grindar de novo Quando eu tiver em off Eu vou grindar, galera Prometo Ah, a mulher que era incomodada pelo soldado A Lula tem recebido muitas cartas ultimamente Será que são do namorado dela? Em Mobles Caramba Essas flores são de cedo E são muito belas Quanta flor, velho Tá vendo essas flores? Foi meu namorado que mandou Lula de Mobles Olhe de perto São todas feitas à mão Não há mais flores de verdade Então ele fez todas elas de seda E essa carta dele acabou de chegar Mas Mobles não foi destruída pelo Kefka? A carta deve ter sido escrita por outra pessoa Vamos ler Amada Lula Amada Lula Rogo Rogo para que estejas bem Reconstruímos tudo o que era possível do vilarejo Creio que não tardará Até que eu possa voltar para o teu lado Ué Essa caligrafia É muito parecida com a do Cian Mas de onde ele está enviando as cartas? Caralho, Cian tem namorada? Você poderia colocar essa resposta no pombo correio lá fora? Tá bom Vamos enviar a carta para ela É, mas que resposta é essa? Espero que ele escreva Tá, mas que... Eu não consigo ler a resposta Na hora que eu for colocar eu vou ler Cadê o pombo correio? É esse aqui? Pra onde você foi, filha da puta? Vai pra onde, pombo? Beleza Beleza Beleza, então sabemos aonde está o pombo Mas cara Eu peguei o ovo da ressurreição Não peguei? Será que se eu levar esse ovo lá pro... Pro velho da cidade Ressuscitar a menina O Loki aparece? Eu tô com dúvida agora, mano Pera aí Qual que era a cidade que a gente saiu com a nave? Agora eu esqueci Qual cidade a gente saiu com a nave? A gente veio daqui de baixo? A gente não veio daqui de baixo, né? Era a cidade que tinha o coliseu Ah, era lá em cima Lembrei Eu acho que era nessa cidade aqui Que a gente tinha vindo É... Vamos ver aqui se... Se a gente levar o ovo pra menina Ela volta à vida Alguma coisa do tipo Era a relíquia que precisava Não era? Hum, o Loki deve estar procurando Aquele tesouro lendário Eu achei... Eu não achei o tesouro, então Eu tô com o ovo da evolução Ah, não tem nada a ver O ovo da evolução Com o tesouro lendário Por algum motivo eu confundi Talvez eu pensei Que fosse trigar alguma coisa Vamos direto no Cian, mano Ah... Ele tava... Aqui no meio, né? Era bem aqui Ei, combate Nossa, eu curei Esqueci Esqueci que eu tava com a cura ativada Acabado Mas... Por que... Acabado Então... Então... Que... O que... Bem... Eu já entendi Eu já ouviu Não tem nada a fim Porque... Eu já estou falando Então... É... Eu já estou falando Agora eu vou... Chegamos aqui. É em Zuzu, mano. Só tem traíra nessa cidade. Vejo que você tem magicita. Eu já sei tudo sobre os espios, carai. Zuzu, nunca ouvi falar. O cara não quer falar o nome da cidade. Vamos trocar aqui o... O Summon que ele tá. Fantasma dá mais PM pra ele. Talvez seja útil. Pegar um nível com o Fantasma. Me disseram que tem alguém aqui em Zuzu que só fala a verdade. Quem será? Não, isso aqui eu já fiz. É o negócio do relógio, né? Hum, a dançarina do Krell. Do véu, quer dizer. Morreu. Oh, Zuzu tá no mesmo nível. Os monstros... Tá tudo fraco. Vamos subir, então. Essa mulher deitada aqui... No alto do prédio tem um caminho que leva pro monte Zuzu. Os monstros de lá são velozes. Se vocês pretendem enfrentá-los, vão precisar de agilidade e precisão. Sugiro que equipe aquele troço num sei lá... Sei lá, de sniper. Com esse tira-ferrugem vão poder abrir... Ah, me vende aí. Beleza. Comprei um tira-ferrugem. Ah, não, mano. Eu não lembro a hora daqui, não. Eu não lembro a hora dessa porra aqui, não. Eu acho que nem é aqui, né? Que o pássaro veio. O pássaro foi pra um prédio do outro lado aqui, não é? Acho que o pássaro veio pra cá. Pra chegar no prédio do pássaro, tem que descer aqui. Mas primeiro, vamos vir aqui. Ei, combate. Morre, bicho. Magnitude, terremoto. Duzentos ainda. Fraco. Vamos vir aqui. Talvez tenha algo pra comprar aqui. Não tem nada pra comprar, mano. A cidade foi saqueada. E aí, maluco? Aquele relógio nem tem ponteiro de minuto. Ele nunca marca a hora certa. Porra, eu quero ver o relógio... Do nada combate. Pronto, morreu. Ah, beleza. Zuzu tá a mesma coisa, galera. Não tem nada pra pegar. A gente vai ter que escalar o prédio ali, que nem a gente fez daquela primeira vez. E quando tiver escalado o prédio, a gente vai chegar lá nesse tal monte Zuzu. E aparentemente, este era o cara que não mentia, né? Que tava... Ei, combate! Ei! Toda hora combate! Aqui só tem gente boa. Confia em tudo que eles dizem. Hahaha! Olha, eu acho que o cara não mentiu pra mim. O cara com turbante. Ô, filha da puta! Ô, filha da puta! Não existe cidade mais segura do que essa. Olha! Tô vendo. Cadê meu éter? Meu éter? Meu éter? Cadê meu éter pra usar? Cadê a merda do éter, cara? Acabou! Não, eu tô cego. Foda-se, não vou usar mais éter, não. Mata logo na porrada. Daqui a pouco eu vou precisar do éter, eu acho. Ou acabou, né? Pode ser que tenha acabado. Mas que caminho estranho, né? Esse aqui de... Esse aqui de subir por aqui pela casa. aqui é o éter, mano. Eu tô cego. Sai fora. Nevasca foi um só. Boa, morreu tudo. O que é, velho? Nem penso em furar a fila. Vai te foder, velho. Esse gancho é pra quê? É pra descer, né? Mas eu não tô nem aí pra descer. Olá. Ah, combate? Essa é a única cidade do jogo que eu entro e tenho que brigar com todo mundo em todo canto. Caguei pro relógio, maluco. Tem nada a ver com esse relógio aí. O segundo... Ah, porra. Isso é pro caso da pessoa não ter pego a serra lá no começo, né? Escondida na... na casa. Mata tudo logo. Ei, nono andar. Ei. Foi aqui que a gente encontrou o Ramu, né? Sobe. Não é aqui. Aqui é um baú. Aqui era onde o Ramu ficava. Eu não acredito, cara. Onde é que é essa merda? Não, eu tô no lugar errado. Eu não acredito. Mano. Que filho da puta, cara. A gaivota foi pra cá. Agora fudeu, mano. Bom, eu vou procurar essa merda. Daqui a pouco eu volto aí. Fui. Achei, galera. Que merda, hein? Era pra ter vindo aqui no pub, mano. Tem uma porta enferrujada aqui, ó. Cara, que raiva, mano. Fiz todo aquele caminho à toa. Era pra ter vindo nessa merda aqui. Agora tem uma caverna pra gente explorar. Olha só. Ahn... Vamos lá. Ahn... Luva de gigas. Vamos usar aqui o... O negócio que dá... A mira de sniper que impede o cara de errar. Pronto. Que é o que falar... O NPC falou pra gente. Que se a gente tivesse mira de sniper... A gente não errava... Nossa, olha isso aqui, cara. Olha esse caminho. Aqui tá tudo quebrado. Não é pra cá. É pra baixo. Escudo de gelo. Ok. Vou colocar. Why not? Urso larápio. Por que que o nome do urso é larápio? Hein? Por que que o nome... Por que que o nome do urso é larápio, mano? Qual que é o significado? Eu vou tirar o Fenrir dela, que ela já upou. Vou colocar o Ramu. Vou tirar o fantasma dele. Colocar o Fenrir pra ele ganhar mais MP. Vou tirar o KSF desse cara aqui. Vou colocar o Ifrit pra ele ganhar. Não, o Ifrit tá no Sabin, né? E o Sabin não dominou o Ifrit ainda. Carbúnculo é até bom, mas acho que o Serafim é melhor. Sobrevida, cura mais, essas coisas. Chapéu vermelho. What the fuck? Chapéu que aumenta o máximo de ponto de vida. Olha. Vou colocar nele. Alphange, acho que eu vou colocar no Edgar. Vamos lá. Eu vou ter que descer aqui pra dar a volta ali. O bom da alphange é que ela tem chance de parar o ataque, né? Isso é bem útil. Caraca! É o urso larápio porque ele rouba, cara. Caraca! O urso roubou todo o dinheiro da gente. Filho de uma égua. É por isso que o nome é urso larápio. Porque o urso assalta a gente, é? Escudo do trovão. Que urso safado, mano. Roubou o dinheiro de novo. Vou tacar fogo nos dois. Um urso safadão, cara. Vou tacar fogo nele agora. Ladrão tem que queimar. Na profundeza do inferno. Ficar roubando a oficina mecânica dos outros. Se fuder. Olha lá. Os caras prendendo magia nova. Escudo égide. Rapaz, esse escudo é bom. Chance de repelir ataques mágicos. Vou equipar no setzer. Vamos lá. Perfeito. Qual caminho eu vou? Para lá ou para cá? Grampo de ouro. Rapaz! Reduz pela metade o custo de magia das habilidades. O custo de MP das magias. Nossa, eu falei tudo errado. Vamos lá. Cadê o grampo de ouro? Vamos lá. Não tem mais nada aqui, né? Tchau. Do nada o gigante. Esse é aquele gigante que enche a gente de porrada, né? Morreu. Morreu antes de bater. Se fudeu. Olha a cidade lá atrás, cara. Que foda, mano. Muito foda. Bem bonita o cenário, né? Que bicho é esse, mano? Ele toma magia? É, tomou dano. Ok, ok. Ok, pra baixo, pra cima. Pra cima é tesouro, né? Vamos usar uma barraca aqui? Vamos lá. Não tem... What? Salvamos o dragãozinho. Ué! Pra onde vai o dragãozinho? A gente salvou um dragãozinho preso no baú? Oh, dragãozinho, pra onde é que você vai, mano? Se eu ficar parado aqui, ele bate em mim? Olha lá! Dragão da tempestade. Ele é fraco contra o quê? Vou tacar bio nele. Nossa, ele dá muito dano, cara. Nossa, bio não dá dano nele, não. Bio é fraco pra caralho. Deixa eu ver... Trovão, será que dá dano? Ah, trovão até que dá um dano bom, hein? Porra, matou o Sabin, cara. Tá de sacanagem. Sabin não aguenta a porrada, né? Morreu de novo, cara. Vou topar a vida dele pra ver se ele não morre dessa vez. E vou curar o grupo inteiro. Putz, eu curei só o Sabin. Agora que eu me lembro, hein? Tá quase morrendo o dragãozinho. Nossa, ela curou só o Edgar. Que mulher burra. Porra, Sabin. Caralho! O Sabin só morre, cara. Como é que pode, cara? Eu vou ficar usando o Cure em todo mundo. Não tem como fazer... Agora eu posso ressaltar o desgraçado. Mas porra... De novo. Olha lá, cara. De novo. Agora matou a mulher, cara. Turbilhão verde, caralho. Para, para. Por favor, pare. De novo. Meu amigo. Eu vou bater e rezar pra matar. Morreu o grupo inteiro. Vai tomar. Morre. Até morrer, filha da puta. Matou o cara. Matou o cara. Cara, não é possível esse bicho, cara. Vou deixar preso na caixa, filha da puta. Eu vou ficar curando com dois e batendo com um só, cara. É o jeito. Vai ter que ser assim. Cura de um. Porrada. Cura de outro. Porrada. Senão o dragão mata o grupo. Se não fosse tanto dano, cara. O engraçado é que o Sabin também tem a mesma habilidade que ele. O vento cortante. Só que não dá dano. Eu acho que se eu mantiver a minha vida cheia, tá tudo bem. Se eu mantiver acima de um Kai-100, eu acho que tá tudo bem. Vou continuar. O bicho não ataca? Vou continuar curando. Não tô nem aí. Não tô nem aí. Não tô nem aí. Continua. Cura. Cura. Ainda bem que a mana da Celes não acaba, né? Senão a gente não matava esse dragão nunca. Uai, a asa furiosa não pegou em ninguém? A Ero, fodeu, mano. Matou a Celes. Vamos continuar. Tá quase morrendo esse, filha da puta. Ah, morreu, piado. Cara, que bicho forte, cara. Do nada. Armadura do zelo. Restam sete dragões. Então, esse é um dos dragões, é? Então, eu não sabia, mas eu matei um dos dragões. Eu matei um dos oito dragões. Armadura que reduz pela metade o dano de vários elementos. Caralho. Eu não tinha ideia, cara. Então, esse era um dos oito dragões lendários. Que a gente vai ter que matar. Eu castei cura sem querer. Ah, esses bichos não tomam porrada, né? É só magia, agora que eu tô vendo. Caramba, cara. Por isso que a luta foi tão diabólica. Demoníaca. O bicho só dava dano fudido. Essas são as flores do Cian. Olha. Cara Lola, venho por meio dessa pedir seu perdão. Sou culpado por perpetuar uma terrível mentira. Perceba agora o quanto errei. Por isso, empunho esta pena na esperança de corrigir no grande equívoco. Seu amado, que você acreditava estar imóvel, sucumbiu aos ferimentos há muito tempo. Eu estive lhe escrevendo no lugar dele. Nós humanos tendemos a nos prender ao passado e nos recusarmos a seguir em frente. Eu lhe imploro que não permita que isso aconteça. Peço que pense apenas no futuro. Redescubra o amor e todas as demais alegrias da vida. Cian. O Cian fingiu que era o soldado ferido, cara. Caramba, mano. O Cian é giga-shed. Ele tem um bom coração. O Cian não pode seguir com a vida porque ele não esqueceu da mulher e do filho. E também ficou com pena da mulher que não conseguia seguir em frente. O nosso lendário samurai, galera. Apesar de tanta ruína, a memória não será apagada. E assim como a luz da alvorada, a maldade dos homens jamais será imutada. Valesca popozuda. Cian. Vós todos sobrevivestes. Cian. Hei de juntar-me a vós. Não podemos deixar o mundo à mercê da vilania do Kefkar. Mas como me achaste? Ah, não digais que leste minhas missivas. Eu li. Eu li todas elas, Cian. Ele pegando as flores. Ah, que maravilhoso, cara. Ele com vergonha. Faltou de cima lá. Ele não alcança. As flores, elas são apenas uma pequena distração. Cian, essas flores são lindas. Ele se manteve bem distraído, né? Oh, sinto-me de veras embaraçado. Contudo, achas mesmo? Apiedei-me naquela pobre jovem. Sempre à espera de notícias do namorado. Então eu decidi ir até Maranda. Soube que ela já não recebia respostas havia muito tempo. Mas continuava mandando cartas diariamente. Cara, isso me lembra o Gears of War, né? Aquele cara que perdeu a mãe dele na guerra. O jogador de futebol americano. Mas continuava escrevendo pra mãe dele mesmo assim. Então vi me obrigado a tomar uma atitude. Ao escrever aquelas cartas, comecei a perceber que tínhamos algo em comum. Eu me recusava a seguir em frente. Queria viver apenas no passado. Mas de agora em diante, todos nós devemos pensar apenas no futuro. A propósito, estive com Sir Gal em Maranda. Ele disse ficar forte, esmagar Kepka. Suponho que ele esteja aprimorando as habilidades para enfrentar o Senhor da Torre. Possivelmente poderemos encontrar Sir Gal na planície de Veldt. Legal. Ué, por que o baú tá trancado? Ah, mano. Por que o baú não abre? Eu queria abrir esse baú aqui. Eu pensei que o Sian fosse abrir o baú pra gente. Opa. Chave do baú do tesouro. Ah, caralho. O baú do Sian, galera. O que é isso? Máquina para leigos. Guia ilustrado sobre máquinas. Tudo sobre máquinas. Máquinas para ignorância e mecânica. E técnica letal entre quatro paredes. O Sian virou um louco por máquinas para poder compensar a inabilidade dele com máquinas. Que merda, cara. Vamos embora daqui, galera. Vamos teleportar para fora daqui. Caramba, cara. Então fechamos por aqui, galera. Vamos voltar lá para dentro para ver se o Sian está no grupo. Só para confirmar. Cara, que maravilha, velho. Essa parte foi muito foda. Precisa remover equipamento e não fazer nada. Cadê meus amigos? Cadê o Sian? Cadê o Sian? Acho que deve estar aqui embaixo, né? Porra, cadê o Sian? Ah, ele aqui. Que aparato intrigante. Mudaram os membros do grupo. Ah, sim. Vou tirar o Setser. Bom, galera. A gente vai encerrar por aqui, tá? Até o próximo episódio de Final Fantasy VI Pixel Remaster. Muito obrigado por terem assistido. Ui!